A gente se chama De Volta com o Pé na Cozinha, hoje falando aqui com o professor Dalmiro, no primeiro quadro a gente conversou sobre a vinda dele para o Rio do Sul, onde ele trabalhou, e relembramos algumas coisas, e antes de entrar naquele assunto que o pessoal está esperando, sobre aquela maquininha, quero só dizer o seguinte, eu fiz uma mistura aqui, vou começar aqui, vamos ver se vai dar para chegar lá. Tem condições aí, meu amigo, gente, valeu? Vou colocar aqui, pimenta. Bastante, isso é bom. É, pimenta fica a critério de cada um, se não quiser usar pimenta em pó, pode usar a dedo de moça, ou a malagueta, né? Louro em pó. A pimenta é boa para ativar a circulação. Certo, tem gente que odeia, né? Mas vou fazer o que, né? Açafrão, vai dar um colorido aqui, né? Vai dar um colorido. Olha só a misturança aqui. Coloral. Coloral sempre dá um tanto gosto, né? Ou urucum, ou seja lá como chama, né? Cada um, cada um. Agora, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma mistura aqui de salsinha, cebolinha e... Meu Deus, como é que é o nome daqui? Ah, caldo. Caldo de legumes, tá? Em pó. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui... Isso aqui, sempre uso aqui, que acompanha o meu programa, que é o alho sem sal, né? Ali, olha. Para dar um toque brasileiro. Azeite de dendê. Muito bem. E o suco de dois limões. Aí, nós temos que acrescentar uma coisa, que eu não uso ali, tá? Que é um salzinho. Claro. Tem que dar um. Certo? Aí, como diz assim, eu sempre brinco aqui, na televisão aparece, ó. É uma pitadinha, tá? Aí, os caras derramam N coisa aqui. É lógico que depois vai experimentar a carne enquanto ela estiver assando e vai corrigir, né? Então, o que é que eu faço aqui? Vou fazer essa misturança aqui. Misturar bem. Essa salmoura aqui, que não é salmoura. Aí, se pô, mas na areia ele não põe... Não põe cebola, né? Põe. Calma. Aí, nós vamos pôr isso pra cá. Vamos pôr isso pra cá. E vamos pegar o bichinho aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu já deixei preparada aqui uma cama de cebola com vinho tinto ou bordô, como quiserem, seco. Tá? Aí, este líquido aqui, eu vou espalhar aqui por cima. Certo? Que maravilha. Jesus! Meu Deus! Você pode fazer o mesmo tratado com pernil de porco, tá? Com lombo, com paleta, o que você quiser. Você vai espalhando bem. Dá uma viradinha aqui no bichinho, que já está meio vermelho aqui desse lado. Aí, vai espalhando aqui, pá, coisa linda, meu. Deixa isso aqui, sempre dá uma experimentadinha pra ver se realmente o sal está no ponto. Há pessoas que gostam de mais, tem pessoas que gostam de menos, há pessoas que gostam muito, mas não podem comer. Então, né? Cada um, cada um. É bom dar uma maneirada. Maneirar um pouco. É. E umas cinco horas. Isso. A cada hora, lembrava lá e vira, pra ele pegando o gosto da cebola e do vinho, né? Vai virando. Terminado isso, você coloca o papel alumínio, embrulha, põe um pouco desse molho junto. Um italiano, um senhor, o zinheiro, já está lá em cima, ele sempre me falava assim, quando você colocar alguma coisa pra assar uma carne, dependendo da carne, sempre põe um copo de água e um copo de azeite. Ele diz, pô, eu faço isso e o pessoal diz, pô, mas isso vai ficar gorduroso. Não. Pelo contrário. Tá? Ele puxa, fica, então embrulha no papel alumínio, coloque um meio copo d'água, um meio de azeite, principalmente canola ou de oliva, né? Que é mais pura e tal. Aí, uma hora e quarenta e cinco, duas horas em cento e oitenta graus no forno, tira. Esse, esse pernil do forno, vamos ver como é que está aqui. Aí, ele vai ficar mais ou menos assim, Dalmira. Olha só aqui. É lógico. Aí, eu acrescentei aqui o quê? Abacaxi, certo? Quando você tira do forno, depois de duas horas, vamos dizer assim, você vai dar, tira o papel alumínio e deixa ele dar uma douradinha, né? E põe o abacaxi junto, porque o abacaxi sempre tem um gosto, né? Suave. E, naturalmente, nós vamos acrescentar a este pernil, essas pequenas frutas aqui, são cerejas, o pêssego e a ameixa seca, tá? Eu só vou dar, serve-se isso aqui, naturalmente, com batata pireja, já falei, né? E a gente vai dar só uma gratinada aqui na batata agora, que está aqui com... E vamos deixar isso ali em cima para não esfriar. Então, vamos acrescentar aqui as frutas. Simples, simples, simples. Aurélio, esse teu lado... É o esquerdo ou o direitão? Esse teu lado. Assim, ó. A gente conhecia o churrasco. É. Agora, o lado da cozinha também, né, Aurélio? Eu sempre cozinhei para mim. Pois é, isso vem de onde? Sempre cozinhei para mim. É uma observação. Minha mãe, alemã, né, fazia aquelas comidas com aquela delícia, aquele caseiro mesmo. E, afinal de contas, a gente ficava observando, né? E eu passei a cozinhar. Dificilmente eu pedi para alguém fazer alguma comida para mim. Eu, quando tinha vontade, eu fazia e tal, né? E assim foi, foi desenvolvendo. Aí fiz para um, fiz para dois, fiz para três. E a coisa foi se espalhando. E hoje, estou aqui na televisão tentando... Eu sempre falo aqui, né? Eu não sou um chefe de cozinha, não sou aqueles gourmet e tal, de alto estilo. Nós temos aqui em Rio do Sul vários e boníssimos, né? E não quero citar para não esquecer ninguém, mas nós temos aqui pessoas que entendem gastronomia cem vezes mais do que eu. Mas eu faço assim, isso aí é simples. Entende? Então, eu vou sempre assim, nunca faço antes. Esse é o 43º programa aqui. Dois pratos eu fiz antes porque um tinha dado errado e aqui eu corrigi e deu certo. São 41 programas testando um prato diferente, com condimentos diferentes e tal, né? Mas valeu. Dalmir, vamos voltar aqui à nossa terrinha. Nosso probleminha. Hoje está aposentado, ele está de pé, gente, porque essas cadeiras aqui são desconfortáveis, olha. Não, desconfortáveis mesmo. Ela é pequena. Então, você fica assim, mal acomodado, pelo amor de Deus, tá? Não corta isso, tá? Vai fazer um ano agora o programa, é brincadeira. Mas a gente vai mudar, vamos botar uns assentos para a hora. E, Dalmir, muita polêmica, a gente sabe, né? Aliás, ele está aposentado agora, até chegou a ir para a Famesud e foi lá para o Nopar, não. Não, não é o Nopar, né? Não, não. A AFC TV. Hã? A AFC TV. Faculdade de Ciência e Tecnologia. Não, pensei que era um canal de televisão lá. Não, pelo menos. É o Nopar aqui atrás. É. E agora ele só está assim, né? Está viajando, de vez em quando a gente liga assim, ó, o teu pai está aí? Não, o pai está lá não sei aonde. Ah, é só ele e o Olímpio Fachini, né, agora. Mas está certo, tem que aproveitar, né? Bom seria, bom seria viajar, viajar tudo isso. E, Dalmir, você assumiu, era o Célio antes, né, o doutor Célio, que era o presidente, né? Eu era vice-presidente do Célio por cinco anos. O doutor Célio foi presidente e eu já participava como vice. Bom, legal. E agora houve essa mudança, realmente é uma mudança, vamos dizer assim, modernizada, tá? É mais, talvez, apropriada até. Mas há muitas, assim, a gente escuta, você já escutou, você teve uma reunião hoje. Lembrando que, apesar do nosso programa estar indo à hora domingo, nós estamos gravando quinta-noite. Hoje à tarde ele teve uma reunião com os vereadores, né? E aquilo que falaram, ou não, segunda-feira na Câmara, colocaram a ele. Existe ou não existe, é uma pergunta direta já, o tal dos dez minutos. Aurélio, olha, a nossa preocupação é deixar, assim, bem claro para que as pessoas tenham, comecem a ter uma visão, uma ideia do mundo no qual a gente está inserido aí, daqui a pouco nem percebemos todas as alterações e mudanças que estão ocorrendo, que é, que são muito rápidas. Sim, vai falando, desculpa que eu vou estar aqui, tá? E, Aurélio, tu fazes ideias, ideia, quantos carros tem em Rio do Sul hoje? Quantos? Carros tem em Rio do Sul hoje? Bom, Rio do Sul já foi uma cidade proporcional, que havia mais carros por pessoa, né, ou pessoa por carro do Brasil. Hoje nós estamos com 62 mil habitantes, deve ter o quê? 40, 50 mil? Tu chegaste... Perto. Perto. Exato, chegaste. Hoje, conversando lá com os vereadores, o vereador Carizo citou, são 42 mil carros em Rio do Sul. Em Rio do Sul. Fora os que vêm da nossa região. Quantas vagas nós temos de estacionamento controlado em Rio do Sul? Temos 840 vagas. É, não cabe. É números que nós temos que estar começando a colocar para as pessoas perceberem o que tem que estar sendo pensado. Se a gente, como muitos já chegaram para mim dizendo, mas cobrar para estacionar em algo que é público. A Aurélio, aí, a nossa visão do que é público, nós temos que começar a mudar. Justamente porque ele é público, é que é possível a cobrança. Por quê? Ele é de todos e não é de ninguém ao mesmo tempo. Certo. Enquanto eu faço uso daquele estacionamento, eu estou privando o outro que também tem direito. Certo. Eu estou privando de que ele venha a usar. E aí nós temos que procurar a democratização pela utilização desse espaço público. Onde é cabível daí a forma de estar administrando dessa maneira aí com estacionamento rotativo. Que significa que você não pode ficar a tarde toda lá, o dia inteiro. O dia todo naquela vaga. Então, Miriam, ela está lá uns três minutos lá, né? Que passa, é, passa rápido mesmo. Mas tudo bem. Também fiquei explicando aqui o pernil do cordeiro aqui. Mas nós continuamos no papo aí do estacionamento, da cobrança. Perdão. E já tenho uma pergunta para depois, para fazer a história. Eu não cheguei a falar dos dez minutos, porque nós estamos, assim, convictos de que o que estamos buscando é dar sustentabilidade para que se andem no Rio do Sul. Tá, Damir, já continuamos com o assunto. Nós já voltamos com o Pé na Cozinha, professor Dalmiro, hoje presidente da Pai. E tem toda essa confusão, vou colocar assim, né? Toda uma revolta por alguns e aceitação por outros, da cobrança através da maquininha em vez do cartão. Pé na Cozinha, lá e cá, já voltamos. Pé na Cozinha, lá e cá. Música 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 Música